Oi gente, vídeo novo no canal. E agora nós vamos mostrar pra vocês a nossa vida pra casa. Acabamos de sair da rodoviária do Tietê e vou registrar pra vocês aqui alguns momentos interessantes nessa viagem Rio São... ou melhor, São Paulo. E agora nós estamos voltando para casa. Ok? Então fica aí com a gente. Escolha os seus assentos a pé do seu cinto e embarque conosco nessas viagens de volta ao Porto de Jornal da Vida. No próximo vídeo eu vou fazer um comparativo pra vocês sobre o preço, segurança e outros detalhes comparando a rodoviária com o aeroporto. Vai ser bastante interessante, vai passar bastante informações úteis pra você viajar mais. Música... 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 Adiós. Adiós. Vamos ao outro lado. Vamos ao outro lado. Vamos ao outro lado. Obrigado. Adiós. Vamos ao outro lado. Já tem mais de três horas que a gente está dentro do ônibus. Ainda não fez a parada. A parada vai ser resente. Agora está próximo. Bem próximo. É agora sem parada. Porque ele só faz uma mesmo. E aí é o Rio Paraíba do Sul. Esse Rio Paraíba do Sul, ele corta o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para vocês verem o tamanho dele, né? Rio gigantesco. E muito bonito. Gente, nós paramos aqui. Esse é o bonitão que está nos levando em volta, né? Para a casa. Bonitão, né? Muito lindo mesmo. E esse é mil e um, olha. Mil e um. Nós estamos aqui mais ou menos nessa direção daqui, ó. Por aqui. É. Por aqui assim. Nós estemos. Ai, se ficar a perna, gente. Porque... É muito tempo. É muito tempo sentado. É, sentado. E ainda falta shampoo. É. Falta quão. Mais ou menos. Falta umas duas horas ainda para a gente chegar no Rio. do Rio. Tchau. Rezeita. É Rezeita. Umas duas horas ainda. Se não pegar engarrafamento. Porque aí é difícil de não pegar. Segunda-feira. horário de rush que a gente vai estar chegando pois é, mas fazer o que, né? é isso aí é desse jeito gente, já saímos lá e paradinha agora sim a próxima parada rodoviária no Rio pessoal, depois de quase oito horas de viagem chegamos aqui na rodoviária no Rio depois eu conto pra vocês os motivos, razões e circunstâncias da gente ter demorado tanto tempo assim pra chegar no próximo vídeo eu conto pra vocês e vou também fazer um vídeo de comparativo rodoviário e aeroporto tá bom? então, valeu se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, compartilhe a gente se encontra nos próximos porque tá tudo escuro, eu sei mas é isso aí são quase oito horas de viagem pra gente chegar aqui na rodoviária ao morrer e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri